Fala galera, beleza? Meu nome é Cassiano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou ensinar pra vocês como que atrai a NPC enfermeira aqui no Terraria, mano. Tem muita gente que não sabe como que atrai ela ou como que atrai, beleza? Primeiro de tudo, tem uma casinha disponível. Segundo, durante as explorações de vocês, vocês vão encontrar corações. E quando vocês têm mais de 120 corações, que é mais do que vocês têm hoje, tem a chance de vir a próxima NPC ser a enfermeira, beleza? Lembrando a todos, deixa aquele like maroto e bora pro próximo NPC.